Vamos começar falando do evento, o Tudum Evento que nasceu aqui no Brasil, inclusive, ano passado Teve o Tudum aqui, acho que foi no Parque Ibirapuera E um monte de ator e tal veio para o evento Foi bem bacana E aí, por conta da pandemia, a segunda edição foi online, né? Mas foi bem legal também, tem bastante coisa legal para a gente comentar aqui Vamos começar por Stranger Things, né? Teve teaser aí da sexta temporada Sexta, da quarta temporada, não sei porque eu falei da sexta temporada E foi até meio creepy, né? O vídeo Mas, sei lá, eu acho que eu perdi um pouco o hype de Stranger Things Depois que eu terminei a terceira temporada, eu estava bem hypado E eu acho que eu perdi um pouco o hype, mano, para essa quarta temporada Mas o teaser foi legal, mano É meio creepy até o começo desse teaser, mano Meio iluminado, né? E tem que ver, né, o que vai ser agora Porque na terceira temporada eles enfrentaram o bichão lá Qual é que vai ser essa nova agora? O Hopper lá na Rússia? 2022, achei que ia ser esse ano ainda É, não, também não... Sei lá, vamos ver, né, qual é que vai ser Eu gosto muito dos personagens Os personagens de Stranger Things são sensacionais, cara Provavelmente eu vou curtir, mas, nossa, eu entendo que atrasou por causa da pandemia e tal Mas perdeu muito o hype nesses dois anos aí sem Stranger Things É, agora vamos falar do Sex Education O maravilhoso Sex Education Que no último vídeo eu falei, né, que eu assisti a terceira temporada Tá em alta até, tá no top 2 lá do Brasil Sex Education, a terceira temporada Eu gosto demais dessa série E aí no Tudum, tipo, uma semana depois que saiu a terceira temporada Eles confirmaram a quarta Então vai vir a quarta temporada É, show de bola Não tem mais o que falar, não Sex Education, se não assistiram ainda, assistam Sandman Porra, Sandman, cara Tá muito foda Tá muito parecido com o quadrinho O moleque, qual que é o nome do moleque? Tá fazendo o Sandman Cast Que faz o Dream Tom Sturridge Cara, ele tá igual Tá igual Eu vou botar aí a imagem depois Mas ele tá muito igual Muito foda Muito foda mesmo Espero que a série fique boa, né Eu não sou muito fã do Neil Gaiman Eu li, acho que só o primeiro encadernado só de Sandman Mas eu gostei Gostei do que eu li Mas eu não sou muito fã do jeito de escrita do Neil Gaiman, não Mas tá muito igual, cara Até onde eu li ali, tá, nossa, muito foda Eles tentam invocar a morte, né Pra se tornar imortal E eles acabam invocando o sonho Que é o irmão da morte E aprisionam ele É muito foda Aí dá uma merda inacreditável, né Sonho e morte Que pra quem não lembra Em Cavaleiro Zodíaco É o Thanatos E o Hypnos Cara, tá muito igual Muito igual Esse vai ser bom também Tomara A Netflix tem dado uma mancada aí, né Em algumas séries Tomara que essa saia boa Mas eu gostei bastante do que eu vi aí Nesse teaser Cobra Kai Mano, Cobra Kai teve um painel bem legal Teve o trailer também, né Da quarta temporada Eu não curti tanto o desfecho das temporadas aí Que eu achei que virou muito malhação Mas tá bacana, tá bacana E já renovaram pra quinta temporada também, né O Cobra Kai Mas... Puta, teve um painel muito legal Com o elenco Deles levando uma fita de vídeo Com o trailer da quarta temporada Pra galera do evento, assim Foi bem legal o painel Mas vamos ver qual é que vai ser, né Essa temporada aí Isso é o que Star Wars devia ter feito Que era a porra do Ter o lado negro e o lado da luz E o negócio era juntar pra sair o lado cinza, né E o episódio 9 não conseguiu fazer isso Bom, sei lá Cobra Kai E a nostalgia bate forte Arcane Série de League of Legends Na Netflix Ganha trailer De Tirar o Fôlego Eu não sei quem é essa personagem Porque ela não tá no TFT Me fala aí, Argus Quem é essa personagem? Ela não tá no TFT, cara Eu não sei quem é Na moral Deixa eu ver aqui As duas irmãs Hum, não me ajudou Ah, só tem imagem da série aqui Eu queria ver do jogo Vi e Jinx Tem um terceiro ano aqui Pelo jeito Ah, Arcane é o nome da seta Entendi Você viu que eu não sei, né Porque não tá no TFT Porque eu já não conheço nada de LOL, né Porque eu só jogo TFT E ainda no TFT Os personagens Tá de skin, né Não é nem a skin original deles Heimer Tem no TFT Quem que é ele? É, então É isso que eu ia falar No TFT é skin Então eu jogo que nem o Eu tava vendo esses dias Que a Nunu e o Willamp lá Ele não é aquele bicho grotesco verde, né Ele é um bichinho bonitinho, cara Só que aí é com a skin de abominação Aí ele fica aquele zumbi verde feio pra caralho Aí como é que eu vou reconhecer os caras? Harding Binger Ah, eu tava falando Vocês nem tão vendo a tela, né Então, quem que é esse Harding Binger? Ah, é o baixinho lá? Ah, é o naniquinho, tá Ah, eu vi ele ali no trailer, sim É que ele é dracônico, né Eu gosto dele Mete uma espadinha lá Que eu não sei o nome Que dá velocidade E aí ele e o dragãozinho dele Fica brabo Enfim Ai, ai Chega de falar de LOL Caitlyn, a namorada da Vi Ela aparece no trailer Não sei quem é Caitlyn Não lembro Eu escrevi só Caitlyn no Google Não vai aparecer nada Ah, tá Caitlyn, beleza Mas ela não tem no LOL No TFT Tem Não Não tô confundindo ela com a Com a sentinela lá Su 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 Suzana Não é Suzana Como é que chama a sentinela lá? Que atira também? Suzana Não é Suzana Nem fodendo Eu esqueci o nome Enfim Eu vou Tem uns que eu vou passar correndo, tá Porque Que é uns bagulho que eu não assisto Por exemplo La Casa de Papel A parte final Teve Saiu cena dela Eu não assisti até agora La Casa de Papel Ozark Também Que teve prévia da última temporada Também não assisti ainda Ozark Preciso assistir inclusive Tiger King, né Vai ter a continuação Eu não assisti o primeiro ainda Todo mundo falou de Tiger King, cara Eu preciso assistir Umbrella Academy Puta Não curti Não me pegou a série Cena inédita de Bringerton The Crown Emily em Paris Os filmes do The Rock Com a Galgadou Ryan Reynolds Alerta Vermelho Não Olhe Para Cima Não Olhe Para Cima Agora Tem o Super Crooks Que é o anime baseado no quadrinho do Mark Miller Eu acho que eu comentei de Super Crooks No vídeo anterior Mas Eu não tinha visto o trailer Vamos ver o trailer Eu não li Super Crooks Então eu não manjo Mas Mark Miller Geralmente é bom Ah, vai ser de Super Herói Pô, um anime de Super Herói é interessante, hein Quase não tem Parece legal, hein Neto Neto Free Anime Não tem o Frixo Legal Parece interessante Próximo anime Ultraman, cara Ultraman vai ter mais, né O mangá tá saindo ainda no Japão, né Então não dá pro anime ir muito longe Mas vai ter segunda temporada Quarta temporada de Agretsuko Que eu assisti pouco, mas é interessante Bright Alma de Samurai Esse eu não conheço Ah, vai ser com Miyavi Dublau Koketsu Vilão da animação Ah, que da hora Vai ser um anime baseado naquele filme Que teve com Will Smith, véi Ah, puta Odeio esse tipo de animação Ah, puta animação preguiçosa, véi Fica feia Koketsu é Coração frio e sem emoções Nunca me expressei Só pela voz você canta Como nunca se expressou pela voz Ele é cantor Eu sou muito bom Para expressar emoções Através do meu rosto Que mala, véi Porque o povo gosta desse maluco, né Vai ser o anime baseado naquele filme Que saiu da Netflix com Will Smith Bacana Gostei por ser a extensão daquele universo Que o universo é muito foda Que eles criaram E o filme não trabalha muito bem Mas não curti muita animação, não Vamos ver qual é que é Próximo anime O que mais? Drifting Home Que é japonês Não vai ser cagado igual produção de anime Live action Ah, não sabemos, hein Séries da Netflix Não tão com muito crédito, não Vamos ver se vai ser boa, meu Esse é Drifting Home Ah, essa animação tá bonita, hein Mas não entendi Não dá pra entender Porra, nem Que que vai ser esse anime Que brisa, mano Bem brisa esse, hein Mas não sei, não A animação é bonita E parece que a história vai ser boa Quando sair, nós descobre Aí, só pra fechar Cenas inéditas da segunda temporada de The Witcher Eu não vi as cenas Porque eu não consegui acompanhar o evento ao vivo Então eu vou ver agora React Fazer um react aqui das cenas de The Witcher Será que tem legenda agora? Se gostoso desse Henry Cavill Que que é o fato, mano? Você pode alimentá-los com ervas mágicas. Os poucos que sobrevivem se tornem as minhas de siadas. Todos os sentidos humanos e reações são treinados por eles. Eles se tornaram em monstros para matá-los outros monstros. Isso não vai acontecer com ela. Mas isso aconteceu com você. Para melhor ou pior, ela está com você agora. Como ela se sente? Oh! O cara de um homem que se preocupa que se perdeu seu toque. O cara de um homem que se perguntou por que seu amigo seu velho está mal. Você me deu lá. Mágicas. Da hora. Próximo. Geralt e Ciri. O que? Geralt? Geralt. Sei lá. Como é que vocês falam? Geralt ou Geralt? O que está acontecendo? Geralt de Rivia. O que? O que você está falando? Estou entendendo nada do que eles estão falando. Eita porra. Olha, ele fica assim. Vai ter treta? Tenha treta, por favor, nesse clipezinho. Demorou, Jota. Tamo junto. É baseado em qual dos três jogos ela se passa antes dos jogos? Se eu não me engano. Ela é mais baseada nos livros. Eu não... Ah, não. Não teve porra nenhuma na cena. Que raiva. Achei que ia ter alguma coisa. Uma treta, pelo menos. Não. Ele andando no corredor. Porra. Então, eu não sei. É porque eu nem joguei os jogos e nem li os livros, né? Então, não sei no que ela é baseada. A galera que leu, que jogou, fala que tem bastante coisa dos livros, dos jogos. Aí, eu não sei se é antes ou depois. É tipo isso. Pra fechar, véi. Puta que pariu. Isso aqui... Esse é o bagulho que eu tô mais esperando da Netflix. Que é a adaptação do... Cowboy Bebop. E aí, eles soltaram a abertura da série no evento e... Nossa, véi. Que bagulho foda. Vou até acender o cigarro pra acompanhar o... Cara, isso tá muito foda. Olha a veia A favor dos golfinhos rato lá Olha o casal que tava fugindo pra Marte Nossa, mano, tá muito foda Os caras da TV Mano Isso aqui tá muito bom Cê é louco, véi 19 de novembro, mano Essa série eu tô esperando Que seja um bagulho foda Pra mim foi Essa abertura de Foi o bagulho mais foda Desse evento do Tudum Peguei até pra resistir o anime Pra entrar no clima Bom, e isso fecha Sobe o Tudum Como sempre, pra fechar Fazer uma recomendação Recomendar um anime que tá na Netflix Que entrou agora Que é o Yo Amush Pedal Que é um anime de bicicleta Eu já tinha assistido ele antes Mas sabe que eu assisti Deixei em segunda tela passando Não tava prestando atenção Aí dessa vez chegou a Netflix Infelizmente ele não tá dublado Isso é uma pena Que as dublagens da Netflix são muito boas Dessa vez eu assisti Prestando atenção Apesar de eu ter recomendado Porque tá na Netflix Eu comecei a ver Porque foi pra Netflix Recomendo assistir na Prime Video Que tá completo lá Beleza? Então essa é a minha recomendação hoje Lembrando Você que tá vendo isso aqui no YouTube Cola lá na minha live A gente bate um papo Sobre essas coisas Joga um game de vez em quando E grava uns podcasts De vez em nunca Também E se você tem Prime Video Pra assistir Yo Amush Pedal Significa que você tem Um sub de graças Pra dar na Twitch Então cola no meu canal na Twitch E me deixa um sub lá E depois eu assisti Yo Amush Pedal Beleza? Então valeu gente E até o próximo vídeo